Primeiro eu queria dizer uma coisa a vocês, eu jamais esperava ser presidente da república já que aconteceu, entendo que é uma missão de Deus e a ele eu agradeço a minha vida e essa missão e reforçar aqui, só Deus me tira daquela cadeira não somos corajosos não, somos apenas coerentes e a coerência é uma coisa que tem que ser inerente à política só discurso não resolve, principalmente discurso em época de eleições dizia a vocês, como há alguma especulação por aí não vou entrar em detalhe o decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido no passado soltavam bandidos e ninguém falava nela hoje eu solto inocentes dizia a vocês agora o motivo da minha vinda aqui primeiro eu agradeço o honroso convite já estive aqui, se eu não me engano em 2017 ou 2018 fiquei nesse canto aqui e prestei muita atenção no que ia acontecer eu sempre assinei as listas para integrar a bancada do agronegócio em Brasília participava e colaborava na minha estatura que não era muito grande para esse enorme setor que é o agronegócio dizia a vocês que a gente faz o possível por todos aqueles que produzem que a gente faz o que não é? Obrigado.